Flávio Fernandes deixa a TV Manaíra. Na tarde da última terça-feira, 18 de junho, o radialista e apresentador Flávio Fernandes comunicou aos seus seguidores e telespectadores que deixou a TV Manaíra filiada da RedeTV na Paraíba. Em um texto publicado com várias fotos de seu perfil no Instagram, Flávio se despediu e fez agradecimentos, abre aspas. Outro ciclo se fecha. Amigos, telespectadores e seguidores, me sinto no dever de deixar você por dentro dos últimos acontecimentos. Encerrei mais um ciclo na minha carreira profissional. Já não faço mais parte do time da TV Manaíra, RedeTV. E é momento de gratidão e agradecer a Deus pelas oportunidades que tem me dado e agradecer a cada um que tosse, vibra e nos acompanha onde quer que estejamos. Gratidão também aos que confiaram na nossa capacidade de comandar um programa diário no horário disputado por muitos. Fecha-Archos iniciou. No mesmo texto, ele relatou sua trajetória na emissora e falou sobre os programas que fez no canal e fez mais agradecimentos, abre aspas. Em nome de Bartos Farias e Cacá Martins, agradeço ao time que se entregou e me ajudou nesse tempo todo a guiar esse programa, dando o nosso melhor. Ele finalizou sua publicação escrevendo que vai buscar novos desafios e convidando seu público a lhe acompanhar no rádio. Abre aspas, agora é momento de buscar novos desafios, de esperar o que Deus nos reserva, na certeza de que sempre será o melhor. Por enquanto, a gente segue por aqui diariamente, das 5 da manhã, a partir das 5 da manhã, na Rádio Pop FM de João Pessoa, com o Ronda 89. Um abraço a todos, Fecha-Archos finalizou. O profissional já teve passagem por várias emissoras de televisão do estado, como a TV Arapuana, na época que era filha da RTV, TV Tambaú, SBT, TV Correio, que é a filha da Record, lá no estado. Na TV Manaíra, Flávio Fernandes foi repórter e apresentou os programas O Povo na Bande e, recentemente, o Tamo Junto Paraíba. Flávio também teve passagem por diversas emissoras de rádio da Paraíba, como a Rádio Comunitária 104 FM, de Santa Cruz das Almas, de Cruz das Almas, perdão, Correio 98 FM de João Pessoa, 89 FM de Cuité, Rádio Cidade AM de Sumé, Rádio Cisau FM de Cuité também, Rádio Cinescita de Picuí, Arapuã FM de João Pessoa e Jovem Pão FM também de João Pessoa. Ele também atuou como colaborador no Portal T5 e no Portal Paraíba.com. Então tá aí as formações do Alan Henrique e do Fala Mais Online. O que eu posso dizer é que você tem muito sucesso, acompanhei muito você na época que apresentou o Povo na Bande e também o Tamo Junto Paraíba e o Povo na Manaíra. Acompanhei muito, baita comunicador, repórter, apresentador, é um profissional completo. Ele é um ótimo repórter, um ótimo apresentador, um ótimo radialista e eu tenho certeza que vai ter uma oportunidade muito boa pra você, pra você no mercado da televisão paraibana. Tenho certeza, 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 certeza. Parabéns pra você, Flávio Fernandes, parabéns pelo seu profissionalismo, etc. Ah, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais pra você ler e ver. Arroba Fala Mais Online, tá certo?